We got, we got this, yeah, we got this We got this family talk Uou! Bebé Cleide! O que é que a Presidente está a fazer no nosso jardim? O nosso mundo corre grande perigo. Quero que venhas comigo numa expedição. Eu não sou o meu pai. Ele é que era o explorador. Eu sei que eras só um miúdo quando ele desapareceu. Mas agora és tudo o que temos. Senhor Cleide, eu sou um enorme fã. Obrigado, seu pai. Em que parte do mundo é que estamos? E então, trouxeste o cão? Ele só quer ajudar. Estamos claramente em território desconhecido. Uou! Olá, não deves perceber uma palavra do que eu digo? É claro que percebo. Pai? Pai? Avô? Eu sou avô. Que sítio é este? Os pinhascos estão vivos. E a água dissolve a carne dos nossos ossos. Ah, esta coisa é perigosa? É tão fofo! Diz-me que há merchandising. Tá? Eles são basicamente a mesma pessoa. Tu estás bem? Estou a falar com o meu filho! Segura-te! Vamos, temos um mundo para salvar. Vamos embora! Espera! Solta-me! Tu consegues, Ethan. É só o túnel horripilante. Tem coragem. Boa! É assim mesmo! A por cima da... A por cima da... Não, à volta... Sim. ! Sim! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri